Música Este altar de adoração Estou no Senhor Diante de Ti Esvazio de mim mesmo Pra dar lugar A Tua presença Já posso até sentir A essência que vem de Ti Vem, transborda este lugar Um juro de poder Eu quero mergulhar Em Teus dias De amor Que aceito a Tua opção Aceito a condição De ser voltado Só por Tuas mãos Meu Senhor Meu Senhor Música 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 Que eu possa me tornar O mais sincero De ser voltado Só por Tuas mãos Senhor Te amo Te amo Te adoro Te adoro Eu Te exalto 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 Receba a tua unção, aceita a condição De ser mudado só por trás, não é o Senhor Meus modos de lugar, o poder Eu quero mergulhar em teus rios De amor, receba a tua unção Aceita a condição De ser mudado só por tuas mãos, não é o Senhor Amém